Bem vindos a mais um vídeo do The Witcher 3 no canal 4Gameshow, eu sou Marcelo Gamer e esse vídeo aqui é bem interessante, eu estou copilando os personagens do The Witcher 3 falando palavrão, praguejando, dando rage, é muito engraçado, é uma parte do jogo que eu estou achando interessante, então esse vídeo é uma copilação para vocês aí, eu vou tentar gravar mais coisas para o futuro, mas curtam esse vídeo, eu sei que vocês vão gostar. Isto aqui não é mais a teméria seu velho, agora é Nilfgaard, é porcaria nenhuma, o que aconteceu aqui? Ah, a noite ficou um pouco mais fria, então botei fogo na minha forja, deixei ela bem quente, acei umas linguistas. O que acha que aconteceu, imbecil? Algum idiota botou fogo na minha oficina, perdi tudo, tudo! Algum suspeito? Toda a porra do vilarejo, vivo aqui a Pim Hest, mas lhe darei tudo se me trouxer o filho da puta pra que ele tenha o que merece. E ferida feia, deu de cara com um afogador? O que te importa, caralho? Nossa, e o piromaníaco é um doce ainda por cima. O ferreiro quer falar com você, os habitantes do vilarejo vão mesmo te adorar. Bem, agora eu estou um pouco me fudendo, sabe? Balançando por aí com uma merda canturada no fundo. É isso aí, assine o canal se não for inscrito, beijando a todos e que a força esteja com vocês, valeu!